Salve salve família, hoje eu vou te ensinar como tirar folga da manopla da motorizada Mas antes de começar o vídeo, eu peço que se inscreva no canal, ative o dedo no sininho e rebaixe o dedo no like É nóis E pra começar, a primeira coisa que você tem que fazer é desrosquear todo o cabo do acelerador Depois que você tirou tudo, você dá mais duas voltas, certo? E aí você vem com a contraporca pra gravar ele Logo em seguida, embaixo no cabo do acelerador, tem essa porca aqui de trás Desrosquei ele até o final Depois que chegou no final, você começa a rosquear de novo, dá umas duas, três voltas E vem com a contraporca pra gravar ele ali de novo Quando você olhar assim, você já pode perceber que a folga diminuiu bastante Mas ainda não é o fim não, se liga só Aqui no carburador, tem esse parafuso aqui ó Você vai desrosquear ele até o final E de novo você vai vir com a contraporca Só que em vez de ser em cima, vai ser embaixo, tá ligado? Isso é pra quem tem aqueles cabos de motorizada Que é grande demais, sempre tem uma folga, tá ligado? E acaba sobrando Tem cabo de acelerador que é menor Mas a maioria sempre tem uma folga E aí você faz esse mesmo processo Chegando nesse estágio Você vai perceber que diminuiu bastante Mas ainda assim vai sobrar Tá ligado? E aí o que você vai fazer? Você vai tirar a tampa da manopla do acelerador E aí logo em seguida Você vai ver aonde vai estar a folga O cabo do acelerador Ele sempre está com esse dedo a mais, tá ligado? Mesmo você esticando tudo E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a tampa de novo E vai fazer a medição De mais ou menos aonde ele termina Tá ligado? O meu, como ele terminar aqui ó Nessa altura Eu vou fazer uma marcação Mais ou menos aí Na tampa Pode ser de caneta também E aí você vai pegar um prego Desses fininhos de parede E aí você vai cortar um pedaço dele Mais ou menos no tamanho Da tampa da manopla Não corta curto não Tem que ser praticamente Um pouquinho maior Do que os dois espaços, tá ligado? Igual eu vou te mostrar aqui ó Tem que passar os dois cantos Em cima e embaixo E aí o que você vai fazer? Você vai no fogo Esquenta o prego Até ele ficar vermelho Se não for assim Vai demorar muito pra você fazer E aí você vem com ele Atravessando a tampa da manopla Tá ligado? Naquela marcação Que você havia feito antes E aí ele vai ficar Com esse resultado aqui ó Tá ligado? Ele vai atravessar E ali atrás ó Ele não vai tá aparecendo Nem do lado de fora E nem do lado de dentro Nem esquerda Nem direita Mas ali ele vai servir Como apoio E aí você vem na manopla E encaixa ele Você deixa aqui na altura base Coloca a tampa da manopla em cima E puxa o acelerador Que aí ele vai dar um clique Ele vai travar E aí você vem fechando de novo E esse vai ser o resultado Se liga só Você consegue acelerar de boa Mas pra trás ele não volta Ele vai tá bem firme E olha o resultado do prego Ele ficou bem rente Aliado? Aqui na câmera ele mostra muito Mas ele ficou bem escondido E aí o lado esquerdo e direito Ele quase não tá aparecendo E se liga só A comparação do antes e o depois E é isso família Pra fazer isso É só seguir o passo a passo Não tem segredo Se liga só Do lado esquerdo Eu vou deixar a sua inscrição E do lado direito Eu vou deixar um vídeo recomendado Pra você que se passei Vai curtir hein É nóis Eu vou deixar um vídeo Eu vou deixar um vídeo Eu vou deixar um vídeo